O Grêmio tem Ronaldinho, longe da artilharia, mas perto do gol. Ele também dá espetáculo, ganha de Daniel e faz 2 a 1. É bom, né? Então, nós sabemos das dificuldades que ainda vamos encontrar para conseguir chegar à final, mas a gente tem que continuar batalhando e jogando dentro de casa com o apoio da nossa torcida, nem a gente possa até conseguir.